Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 15 de outubro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, para o signo de Aquário, as estrelas brilham com uma mensagem de confiança e descontração. Seu destino está em sintonia com uma ordem divina, por isso é fundamental parar de se preocupar e deixar as coisas fluírem naturalmente. Você pode sentir que está sozinho nesta jornada, mas na realidade, você tem um mundo inteiro lhe apoiando. Ao se conectar com a sua verdade e relaxar para encontrar a paz, você ouvirá a orientação de que precisa. Seus guias espirituais estão lhe dizendo que você conseguiu isso, tudo bem. Você é um ser incrível e tudo o que você precisa fazer é entrar em sintonia com seu verdadeiro eu. Na sua jornada de expansão, é normal encontrar crenças limitantes e dúvidas. Reflita, relaxe e lembre-se de todas as experiências que você teve até agora. Essas experiências são apenas dados, nem bons nem ruins. No final das contas, esta vida é apenas um empréstimo temporário. Conecte-se com o seu eu superior e descubra a sabedoria e a orientação que você já experimentou em vidas passadas. Você pode estar muito apegado à sua identidade atual, à sua família, ao seu corpo e à sua história pessoal. Isso muitas vezes leva a crenças limitantes. Aprenda a ver sua vida de forma mais neutra, reconhecendo que suas experiências o levaram a descobrir o que realmente o faz feliz. A alegria não seria tão especial sem um pouco de dor. Atualmente, parece que você tem energia dispersa e desfocada. O segredo é se divertir e aproveitar a vida. Tentar controlar um plano de vida já definido pode causar estresse e ansiedade. Relaxe e deixe tudo acontecer naturalmente. Aconselhamos-lo a ter um dia de desapego onde faça o que deseja e deixe de lado as suas preocupações. Isso o ajudará a descobrir o que você realmente deseja em seu coração. Liberte-se dos seus pensamentos e veja o que o dia traz. Os problemas ainda estarão lá quando você retornar. A vida é condicionada por normas sociais e expectativas externas. Para viver da melhor maneira possível, você deve liberar essas restrições e ser honesto consigo mesmo sobre o que o faz se sentir bem e feliz. Conecte-se com sua intuição, ouça o que seu corpo energético está lhe dizendo e faça escolhas que se alinhem com suas intenções. O universo enviará mensagens de apoio e pequenas bênçãos para você esta manhã, querido aquário, graças a um aspecto de apoio entre a lua de escorpião e mercúrio. Essas vibrações também são perfeitas para se conectar com aquela pessoa especial, ajudando a fortalecer os laços da alma através de momentos de doçura. Enquanto isso, Marte e Plutão se enfrentam no alto, o que pode fazer com que você se sinta um pouco sobrecarregado, tornando importante que você encontre maneiras de se ancorar enquanto se mantém ocupado. Você sentirá uma mudança esta noite, quando Vênus entrar em Virgem, intensificando seus relacionamentos ao longo das próximas semanas enquanto evoca temas em torno de compromissos românticos e financeiros. Este dia exige que você se concentre mais nos círculos sociais. Sua personalidade encantadora o ajudará muito a causar impacto sobre os outros. Além disso, você precisa avaliar as pessoas que estiveram contra você e prejudicaram sua reputação social. Em meio a uma agenda tão agitada, não esqueça de cuidar da sua saúde. Graças a um trígono benevolente entre o energizador Marte e o estabilizador Saturno, você pode atingir a meta de sucesso diretamente. Este triângulo dourado no cosmos combina o etéreo e o eficiente, dando poder de permanência às suas visões mais elevadas. Você pode ter bons motivos para dedicar seu dia a assuntos profissionais e com alegria. O que você produz sob esse trânsito um tanto raro pode aproximá-lo de uma promoção, aumento ou elogio público. Mantenha as mangas arregaçadas até o fim de semana. Você pode sentir alguma inquietação hoje se se sentir sobrecarregado com coisas a fazer ou escolhas a fazer, querido aquário, com o sol em um aspecto desafiador menor com urano. Esse trânsito pode lembrá-lo da necessidade de reservar algum tempo para atividades livres e de lazer, momentos em que você pode liberar suas inclinações mais espontâneas ou seu lado aventureiro. Caso contrário, até mesmo os seus projetos mais agradáveis podem acabar parecendo onerosos. Considere suas necessidades de liberdade e espaço para respirar. As preocupações com a família ou com suas inseguranças podem impedir que você se afaste muito de sua rotina hoje, mas você instintivamente precisa se afastar de tudo. Trabalhar para satisfazer suas necessidades tanto de domesticidade quanto de exploração ajuda a abrir caminho para novos começos. Lembre-se que a alegria é a energia mais elevada e permite que você aprecie os presentes a cada momento. Nós amamos você e esperamos que você encontre mensagens valiosas nesta leitura. Mantenha sua luz brilhando e continue a se conectar com sua verdade interior. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta 1 – Coesão e Consumação Hoje, Aquário, as cartas falam da importância da colaboração e da união. Coesão e consumação indicam que trabalhar em equipe e buscar a ajuda de outras pessoas pode acelerar suas conquistas e vitórias. Você pode estar enfrentando desafios ou projetos em que tem algumas dúvidas. A carta sugere que alguém próximo a você pode ter o conhecimento ou a experiência necessária para superar esses obstáculos. Não hesite em fazer as perguntas certas e buscar colaboração. Lembre-se de que nem sempre é necessário fazer tudo sozinho. Este cartão também se aplica a nível pessoal. Você pode estar buscando um triunfo em sua vida pessoal. Como superar a negatividade ou melhorar sua perspectiva. Também aqui, procurar ajuda e apoio de outras pessoas pode acelerar o seu progresso. Cartão 2 – Dispersão A carta da dispersão sugere que você está tomando medidas para remover a negatividade de sua vida. Você pode estar se sentindo preso ou preso em uma situação, seja no trabalho ou em seus relacionamentos pessoais. No entanto, você está determinado a restaurar a harmonia e revitalizar o ambiente. Você está tomando decisões para eliminar o que não lhe traz positividade e equilíbrio. Este é um processo importante para atingir seus objetivos e alcançar um estado de maior otimismo e objetividade em sua vida. Cartas de Tarot Rei de Espadas Três de Copas Cavaleiro de Ouros Sete de Paus As cartas de Tarot mostram o foco na comunicação e nos relacionamentos no seu dia a dia. O Rei de Espadas sugere que você está em um estado mental claro e pronto para expressar suas ideias de forma eficaz. O Três de Copas indica o desejo de se conectar com outras pessoas e celebrar a vida. Você pode conhecer alguém que admire suas habilidades de comunicação e queira se juntar a você. Porém, o Cavaleiro de Ouros sugere que pode haver um encontro com alguém de signo de terra, virgem, touro, capricórnio, ou mesmo gêmeos, que passou por uma experiência triste recentemente e está buscando resolver as coisas com você. Embora você possa estar na defensiva, este encontro pode ser benéfico se você estiver disposto a ouvir e ajudar. A Carta Sete de Paus indica que você pode se sentir em uma posição de desafio ou conflito em suas interações hoje. Mantenha a calma e a confiança em suas comunicações e defenda suas ideias com respeito. Mensagem Pessoal Hoje é um dia em que sua capacidade de se comunicar com eficácia pode fazer a diferença em suas interações pessoais e profissionais. Não hesite em buscar colaboração e ajudar quem precisa de você, mesmo que você tenha enfrentado desafios com eles no passado. Sua capacidade de dispersar a negatividade e promover a harmonia em sua vida o levará a um estado mais positivo e equilibrado. Mantenha a mente aberta e enfrente os desafios com confiança. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Até onde você irá, Aquário? Se você deseja alcançar novos patamares em sua jornada profissional, precisará ajustar sua perspectiva quando Marte em Libra fizer quadratura com Plutão Retrógrado em Capricórnio. Reflita sobre por que você pode se sentir impotente, fora de controle ou inseguro em sua jornada profissional. Enfrentar seus medos é o primeiro passo para superar uma mentalidade de medo durante esta quadratura. Depois, pode ser muito mais fácil sentir-se mais autoconfiante. Depois de ter uma perspectiva confiante, você poderá se sentir mais decidido e orientado para a ação em sua jornada profissional. Agora é a hora de lembrar que tudo o que você sonha, você pode realizar. Você tem todo o poder para conseguir o que deseja. O trabalho em equipe está na ordem do dia. Quanto mais você trabalhar com outras pessoas neste momento, maiores serão suas chances de sucesso. Reunir suas cabeças pode resultar em um brainstorming fantástico e em grandes benefícios financeiros quando implementado com sucesso em uma realidade da qual você é inteiramente capaz. Confie em si mesmo e confie nos outros. Coisas positivas estão no horizonte. Às vezes, você só precisa de um empurrãozinho extra de autoconfiança para lembrá-lo disso. Números da sorte Seus números da sorte para 15 de outubro são 17, 29, 38, 41, 26, 13 Amor diário Você próspera com paixão e intensidade, aquário. Você não é apenas um signo de ar, mas exige viver a vida ao máximo. No entanto, quando se trata de seus relacionamentos pessoais hoje, seria melhor ficar quieto. Isto porque será lançado um combate muito agressivo entre Marte e Plutão, criando uma guerra em grande escala quando as emoções forem despertadas. Embora isso possa fazer com que você faça malabarismos com trabalho e projetos, também pode lhe trazer frustração no romance. Discussões de mesa para mais tarde porque você não quer iniciar uma batalha que só vai crescer com o tempo. A sua parceria romântica dá sentido à sua vida? Isso conecta você espiritualmente a algo maior que você, algo em que você acredita? Estas são boas questões para refletir hoje, pois a luz está em escorpião e na sua décima casa. É tão lindo quando você sente que sua conexão com seu parceiro vai além do nível físico, emocional ou mesmo mental. Ter esse senso de sacralidade como parte de sua parceria permite que você se satisfaça em muitos outros níveis. É bom ter certeza de que aqueles com quem você decide se comprometer tenham crenças semelhantes às suas. Isso não quer dizer que você precise ter filosofias de vida idênticas ou concordar em tudo, mas definitivamente torna um relacionamento mais significativo e com probabilidade de durar mais quando você é capaz de criar uma vida com seu parceiro baseado em suas crenças fundamentais. No trabalho É provável que ocorra algum tipo de confusão na carreira hoje. Você pode estar se saindo bem no trabalho que escolheu. Ao mesmo tempo, você poderá receber uma oferta para ingressar em uma empresa totalmente confiável e que ofereça uma recompensa maior. Como você nunca imaginou a oferta chegando, é provável que isso deixe em um estado de indecisão. Tome sua decisão após uma consideração longa e cuidadosa. Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho? Este é um tema relevante para refletir hoje, já que a lua está em escorpião e na sua décima casa. Quais são as coisas que você pode fazer que lhe permitem ter uma experiência maior fazendo o que você faz? Maior no sentido de que conecta você a algo maior do que você, algo em que você acredita, algo em que tem fé. Fazer isso permite que você experimente muito mais realização e significado por meio de seu trabalho. Muitas pessoas estão insatisfeitas com o que fazem, porque suas vidas espirituais e profissionais são mantidas separadas. A verdadeira espiritualidade é uma vida onde o sagrado é expresso em todos os aspectos da sua vida, incluindo o seu trabalho. Saúde Você se acostumou a um estilo de vida sedentário e deixou seu corpo ir. É o momento certo para começar a se exercitar seriamente e recuperar a força e a resistência que você tinha originalmente, porque em breve você poderá ser chamado a realizar uma atividade fisicamente difícil. Também é necessário aliviar o estresse. Sem que você saiba, seu padrão alimentar pouco saudável está, na verdade, contribuindo para esse estresse. A energia criativa é aprimorada sob esta influência planetária, aquário, especialmente para um signo de água como o seu. Este é um dia excelente para qualquer tipo de expressão ou atividade artística. Ser criativo ajudará a se sentir mais confiante e emocionalmente equilibrado, permitindo que você se concentre na energia positiva. A sodalita é uma pedra que se conecta à mente e aumenta as habilidades cognitivas. Leve um pedaço de sodalita com você para ajudá-lo a encontrar clareza e equilíbrio mental hoje. A aveia é carregada com fibras e beta-glucanos e repleta de nutrientes. Comece o dia com aveia doce ou salgada para um café da manhã farto que o ajudará a manter o foco hoje. Família e amigos. A emoção está no ar. É provável que você conheça alguém bastante deslumbrante com quem passará momentos muito agradáveis. Como as estrelas estão a seu favor neste momento, a pessoa tem potencial de se tornar alguém muito próximo de você. Mantenha todas as suas preocupações relacionadas ao trabalho em segundo plano por enquanto e desfrute de um momento emocionante de descobertas com uma pessoa muito vital. Quero que você olhe o mais longe possível para saciar seus desejos agora. E por mais estranho que isso possa parecer para você, vou recomendar que você confie em mim porque há muita coisa acontecendo nas estrelas acima. E se você jogar bem as cartas, elas poderão levá-lo a algum lugar muito emocionante. A lua está em sua ilimitada décima casa de culturas estrangeiras e experiências exóticas, sintonizando você com todas as coisas interessantes que acontecem além do seu próprio quintal. Compatibilidade No trabalho Ares Apaixonado Virgem Consorte Câncer Sua cor da sorte hoje Azul Marinho Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!